E aí pessoal, que é MatCity48, fazer mais um vídeo aqui, fazer um vídeo, nossa senhora, fazer aqui um vídeo do Blacklight, entre o último NPC, com o Luca, oi, 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 Nem deu tempo de falar o nome do Noc, e ele já se apresentou, só falou muito. Objective, Eliminate All Hossil Agents. E o Noc, e em. Ah, dois três daqui, dois três. E quatro são dois três. O temporal vai ser forte. Tem um de ramo por aqui. Oiii. Bom hack. Pode aqui. Não corre de mim. Boa amigo, Shotgun. Ah, o desgraçado já entrou aqui. Quem pegou a Shotgun, hein? Entrou várias desgraçadas. Vocês querem que eu crie uma partida privada pra gente? Não precisa não. Opa. Jogou uma vítima. Tá chegando uma vítima. Não. Tô tão lagado, mas tão lagado que eu morri com uma mina que ficou parada a meia hora atirando em mim. Isso porque você é o cara que tem a melhor net aqui. Não, mano, eu já fali Dez mil vezes que eu tô viajando E eu não sou o cara com a melhor net Que porra A minha é de um MB, mano Mas só que tá ficando mesmo assim Porque a net aqui não é boa Nossa, velho, Matheus Se você tivesse gravado isso aqui Eu acabei de ver, mano O corpo do meu Nemesis voando É, velho Tipo, eu vi o corpo do cara voando Pra um mapa assim Nossa, aquele carinha corre, puta que pariu O Trollhunter Esse Trollhunter parece até rato Nanali nanau Nanali nanau Olha eu ali, ó Nanali nanau Nanali nanau Já volta aí Nanali nanau Tricas Privado possível, seu arsenal 23? É, um, dois, três Tô indo Seria privado do Zip Só falta você, Noc Tá, tô indo Eu matei o Matheus antes dele sair Não matou não Deu uma coronela derretizada Tira dele Vamos, vamos Eu quero matar o PlayBroad 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 Criatinho 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 Nós temos que matar o PlayBroad Momentos de palhaçadas Estás bem? Estás bem, minha amiga? Criatinho 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 Já morreu aí, Matheus? Eu caí num... Eu caí, eu caí num poço Sabe o poço da Alma? Aham Eu caí numa tela Mas é que ela não tava lá A prova que é a felicidade Nossa, só porque eu tava com o Hyper Reality Vision Daí eu não consegui desativar essa merda É, escuta aqui ó Pra minha felicidade a Alma não estava lá naquele lugar lá Eu caí num... Eu caí num... Eu caí num... Tá ali atrás Fica um olhando pro outro Fica um olhando pro outro Aqui ó Ó Fica mais... Fica mais perto né Fica porque eu não sei que você não vê É perto de estar até ao mesmo tempo Pô, fica nessa posição aqui É mais bonita Tipo, tem o reflexo do sol Fica melhor O que vocês thank you? Filho da putra! Que escroto! A piada já fez, ué! Noc, vamos ali contra o Matheus. Vamos ali contra o Matheus. Tô atrás de você. Ai ai, filha da puta! O que você... Noc! O, vamo se matar só com um F, só, sem a arma. Vamo fazer o quê? Só com um F, sem a arma. Com um F? É, é. Vai de faca, é melhor. Cê fala com coronhada, né? Faca e coronhada é mesmo a bosta. Faca, faca, faca! Ah! Que isso, velho, você tem o Matheus umas 500 vezes. Lag! Out! Cadê você? Onde você foi? Ah, vai ficar caerando toda hora. Pode. Nada, então. No Camikaze. No Camikaze. No Camikaze. Dá sim, Camikaze. Não. É, não. Não, tipo. Tipo, eu morro assim meio que. Eu vou chegar lá e vou explodir tudo. Aí eu chego lá e tofilo com um mundo morto. Ah, meu Deus, meu Deus. Minha granada não mata, velho. TABULKILL TINGER calma a gente mal pegou aqui essas chamas a tua tua tu vai ver tu vai ver tu vai ver Bateee! Que batom! Aí é Stinger, né? É Stinger! É Stinger! É só aqui ou aí também? Eu? Cadê vocês? Eu quero matar vocês! Oi! Que cagato, velho! Ai, que vagabundo! Ainda se atirou! Que? Que isso? O outro se atirou lá embaixo! Cadê o copo dele? Sacanagem! Ele fez aquele negócio! Prefiro morrer do que perder a vida! Agora você não me escapa! Bota aqui! Ah! Eu caí! Ainda se atirou! Mas o que é isso? Olha! Aperta aqui! Aperta aqui! Aperta aqui! Aperta aqui! Aperta! Aperta aqui! Aperta aqui! Aperta! Aperta aqui! Aperta! Aperta aqui! Mas o que foi furniture! Aperta! Aperta aqui! Aperta aí! Aperta aqui! Aperta aqui! Aperta aqui! Aperta aí! sid, e joga aqui! Aperta aqui! Até o próximo vídeo, galera.